Boa tarde a todos, eu gostaria de iniciar agradecendo a todos os presentes, em especial ao professor Arquimedes Pérez e a equipe que organizou o Simpósio Brasileiro de Geografia Física e Aplicada, pelo convite de estar aqui falando para vocês. É um enorme prazer para mim estar presente e uma enorme honra também estar aqui nesse evento muito bem organizado e na Unicamp, que é uma universidade da qual todos nós sabemos que o Brasil, as geossciências brasileiras devem muito a ela. Então dito isso, nós vamos conversar um pouco sobre a análise geomorfológica tradicional e a geocronologia. Eu pertenço ao UGC UFMG e esse trabalho, eu sou pesquisador colaborador com o Centro Europeu de Pesquisa e Ensino de Geossciência do Meio Ambiente e é um trabalho que foi feito dentro dessa colaboração. Pode eu ver como é que passa? Tá bom. A geomorfologia moderna, nós vamos percebendo duas tendências muito fortes, principalmente no exterior. Uma é uma geomorfologia que caminha em direção à modelagem e está muito ligada a processo. Então você tenta modelar os processos e se trabalha muito desta maneira, cada vez mais no exterior, e a gente começa a perceber muito matemático, fazendo doutorado em geomorfologia para conseguir rodar esses modelos e tentar modelar os processos. Existe também uma geomorfologia que tenta reconstituir, também muito forte, a paleogeografia, vamos falar assim, a morfogênese do relevo, e essa já vai trabalhar muito com a geocronologia. Bem, o Brasil precisa ser melhor conhecido, sobretudo seus paleoambientes, e isso passa pela geocronologia. Então, sem descartar a necessidade da modelagem e de tudo que outros colegas vêm fazendo, aqui a gente vai trabalhar um pouco esse outro lado, que é o lado da geocronologia, para tentar entender um pouco os paleoambientes e a própria morfogênese da paisagem. Bem, dito isso, a gente lança esse mapa do Brasil, e por que ele está aqui? Porque quando nós olhamos para o Brasil nessa dimensão, e nós jogamos os dados geocronológicos e os trabalhos mais robustos que nós conseguimos ter de reconstituição de paisagens antigas, a gente vai perceber que imensas áreas do Brasil, sobretudo ao norte, o Brasil amazônico, ao norte do alineamento transbrasiliano, nós não temos praticamente nada. São muito poucos dados geocronológicos, existe um monte de gente trabalhando com isso, mas nós estamos falando de um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e mesmo tendo bastante gente trabalhando, são pontos ainda que a gente tem, que tem uma outra informação a mais, talvez aqui o Vale do Paraíba seja o lugar mais trabalhado, um pouco em torno dali, mas o Brasil ainda é um grande vazio, e há regiões inteiras que você descobre que não há ninguém jamais trabalhou ali, você não tem, tem uma base geológica muito pouco detalhe e só. Bem, há uma questão também que passa muito dentro da geomorfologia, que talvez não seja as melhores palavras, mas são didáticas. Existe uma geomorfologia tradicional que trabalha muito com a observação da paisagem e com grau de subjetividade alta, e talvez até um certo conflito das pessoas que trabalham dessa maneira, com o pessoal que trabalha mais com geocronologia, estatística e modelagem, onde você procura ter um grau de objetividade melhor, maior, pelo menos, em termos de compreensão da paisagem. Nós vamos ver que, no final, há até uma grande bobagem haver essa rivalidade, porque uma precisa da outra. Mas seguindo, a geocronologia, que é o tema principal que a gente vai conversar aqui hoje, a gente tem que ter uma coisa em mente. Então, da mesma forma que a lógica só funciona se a premissa estiver correta e a estrutura do pensamento for respeitada, a geocronologia só é válida se houver um conhecimento anterior da área, a área de amostragem, e o método técnica for aplicado corretamente. E aí está o grande calcanhar de Aquiles de todos os trabalhos geocronológicos. E por que a gente está falando isso? Porque hoje a gente vai ver um exemplo da equipe que eu trabalho, do qual eu participei, onde a gente vai ver o que ocorre quando não se tem controle da área. Então, a gente sempre traz exemplos para os congressos bem-sucedidos, e hoje eu achei que seria didático trazer o que deu errado, porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, bem, o que foi isso? A gente trabalha já há alguns anos, quase 15 anos, com o isótopo cosmogênico, sobretudo o isótopo cosmogênico 10-berilo. O que é isso? É um método moderno, hoje em dia cada vez mais considerado como foi o grande método que revolucionou a geocronologia para a geomorfologia. Então, tem aproximadamente 20 anos nas geossciências, um pouco mais na meteorologia, no clima, que era o atmosférico que era usado, e esses isótopos, eles são criados pela interação da radiação cósmica, lembrando, não é a radiação solar, é toda a radiação cósmica sobre o meio ambiente terrestre, sobretudo sobre esses elementos. Então, o bombardeamento da radiação cósmica sobre esses elementos cria esses isótopos. Os principais são o alumínio 26, o cloro 37 e o berilo 10. O berilo 10 é o mais usado porque ele é mais abundante e ele te dá uma meia-vida mais longa, o que te permite datar mais distante. Uma meia-vida é 1,386 milhões de anos. 1 milhão de anos, 386 mil, aproximadamente 1 milhão e meio de anos. Então, dito isso, uma primeira apresentação, é como funciona. A quantidade de berilo 10 que vai ter em uma rocha ou em um sedimento, na superfície, é resultado do tempo de exposição, da altitude, porque a gente sabe que a atmosfera ela filtra a radiação cósmica, então quanto mais alto nós tivermos, maior a quantidade de radiação cósmica que vai chegar na superfície. A latitude, porque isso varia dos polos para o Equador, a sombra proporcionada pelo relevo, então se a gente está no alto de uma chapada, a radiação que chega é muito mais do que se estamos no fundo de um cânion, e a profundidade da amostra. Mais ou menos a mil metros de altitude, vamos dizer que seria mais ou menos Belo Horizonte ali, onde eu trabalho, e na latitude Belo Horizonte você teria esse bombardeamento cósmico chegando até 20 metros de profundidade, no limite, mais ou menos isso. Depende também da rocha. Bem, esses quatro aqui a gente consegue medir em campo, e o berilo 10 no laboratório. Então o que nos sobra, a gente descobre o quê? O tempo de exposição ou a taxa de erosão de inundação, porque vai ser em função do tempo de exposição. Não é isso? Quanto mais tempo um material ficar em condição de superfície, significa que menor foi a taxa o quê? De erosão. Agora, se um material chega muito rapidamente, de 20 metros para a superfície, muito rápido, isso significa o quê? Que a taxa de erosão foi muito rápida. Então ficou pouco tempo sobre bombardeamento da radiação cósmica. Então, assim, em função do tempo de exposição, a gente consegue calcular a taxa de erosão. No caso do berilo 10, a gente trabalha em quartzo. Por quê? Sobretudo por dois fatores. Porque ele tem uma estrutura cristalina que o berilo 10, o isótopo cosmogênico criado dentro do mineral, ele não é perdido para a atmosfera. Se fosse perdido, era um problema para a datação. E da mesma maneira, o criado fora na atmosfera não consegue entrar na estrutura cristalina do mineral para o contaminar. Então a gente sempre tem o exato. E o quartos é extremamente comum na natureza, o que nos permite datar uma enormidade de ambientes. Ultimamente tem se conseguido datar, através de quartos, até rochas calcárias, em cima das impurezas que estão ali dentro do calcário. Bem, dito isso, aquilo que a gente conversou. Como é que funciona? Se a gente vai ter, para a taxa de erosão, algo em torno de 1,386 milhões de anos, e a gente sabe aqui que no eixo Y, a gente tem a quantidade de berilo 10 em átomo por grama. E no eixo Y, no eixo X, a idade. Se a gente observar, quanto mais eu tiver, significa que mais tempo aquele material ficou sob a influência da radiação cósmica. Então é uma taxa de erosão o quê? Baixa. Se demorou para ser erodido, para chegar na superfície, ficou muito tempo sob a influência, é porque a erosão está baixa. Em contrapartida, se eu tenho muito pouco, significa que eu tenho o quê? Uma taxa de erosão alta. Então é mais ou menos esse o cálculo. É inversamente proporcional. Quanto mais berilo eu tiver na amostra, menor foi a taxa de erosão. Quanto menos, maior foi. E, como as curvas muito curtas se confundem, você precisa realmente, você vai fazer uma mensuração que vai ser de 1 milhão de anos para lá, sobretudo. Bem, dito isso, vamos lá. Nós estamos com alguns projetos de pesquisa, e um primeiro de evolução de bacias hidrográficas. Como a gente falou, o Brasil, faltam dados no Brasil. E qual foi a nossa opção? A nossa opção foi até para deixar para gerações futuras, que nós trabalhássemos nos grandes divisores hidrográficos do Brasil, para entender quais bacias estavam roubando a área de quais, e em função também que essas taxas de erosão são resultados até de processos tectônicos que ocorrem nessas bacias. Então, decidimos espalhar as nossas amostras, em vez de concentrar, quando eu falo espalhar, é ao longo desses últimos 10 anos, em vez de concentrar os estudos todos numa região, nós decidimos estudar de uma maneira mais ampla o Brasil, gerando dados, às vezes até primários, para algumas regiões do Brasil que não têm dado geocronológico nenhum. E escolhemos como área os grandes divisores hidrográficos, principalmente das principais bacias hidrográficas, onde havia capturas fluviais, onde você tinha uma dinâmica bem interessante. E, paralelamente, nós estávamos com um trabalho que surgiu um pouco por acaso, mas foi um projeto de pesquisa que tem dado bastante prazer à equipe, que é de estudar a morfogênese das chapadas, do relevo típico de chapadas. Feito isso, surgiu, através de uma colega nossa, uma associada, que não está em Minas Gerais, que está no Maranhão, a proposta de nós trabalharmos na Chapada das Mesas. Bem, a Chapada das Mesas, ela parecia, a princípio, uma região ótima. Por quê? É um importante divisor hidrográfico. Em poucos quilômetros, você consegue passar da bacia do Tocantins para o Parnaíba e Mearim e Itapecuru. Quem não conhece Mearim e Itapecuru, são também duas bacias grandes, com mais de 50 mil quilômetros quadrados, cada uma. Então, servia muito para a gente, em função de estar nesse grande divisor hidrográfico, e numa área que praticamente, o que eu estou chamando ali de quatro, uma região muito pouco estudada, que não tinha dado quase nenhum, poderíamos gerar os primeiros dados. A paisagem é belíssima, uma paisagem de chapadas, resolvia também aquela segunda questão, serviria para o segundo projeto de pesquisa também. E a gente tinha o apoio da Universidade Federal do Maranhão, apesar da Chapada das Mesas ficar a 800 quilômetros de São Luís. Não é perto. Então, pareceu muito bacana, eu gostei da ideia e comecei a entrar numa furada sem saber a partir daí. Então, vamos lá. A gente vai ver por quê. Então, está aqui a região da Chapada das Mesas, está marcada aqui uma unidade do relevo, que o IBGE determina como planos do Rio, Chapadas e Planos do Rio e Farinha, mas, na verdade, se você pegar também toda essa área aqui, a paisagem é muito típica de Chapada, a gente vai ter algumas fotos para ver. E as primeiras bacias que a gente já mostrou, então tinha bacia no Mearindo, no Tocantins, no Parnaíba, e, enfim, fomos para a área. Aí, quando chegamos, só os perfis, a gente vê um relevo bem típico de Chapada, mesmo com exagero vertical, é bem característico, é uma região belíssima, tem um parque nacional, isso também contou para a gente, porque um parque nacional é uma região prioritária para estudos, fora que está muito conservada, então a gente consegue ter absoluta certeza que está pegando o ambiente natural. Então, fomos para lá. Bem, essa é a paisagem, uma paisagem típica. Isso é o que está sobrando da erosão de Chapadas, mas a gente tem outras bem maiores, isoladas na paisagem. Bem, dito isso, começamos com as análises tradicionais, então a gente percebeu um controle estrutural, a área de arenito, a área de arenito, então quartzo também sobrando, tudo aparentemente muito perfeito. Então, a gente percebe claramente o sistema de falhas e fraturas, controlando completamente a direção das chapadas, quando a gente vê tanto em frequência absoluta, quanto em comprimento absoluto. A direção das chapadas, um controle estrutural muito bem marcado na região. Aí, a gente foi para o segundo. Então, aí a gente vai ver os lineamentos principais, uma densidade principal nessa região daí. Enfim, coincidindo com as chapadas, quando a gente jogava o mapa de chapada em cima. E observem, justamente onde a gente tem a maior densidade de lineamento, você tem uma menor quantidade de drenagem superficial. É lógico, está mais falhado, fraturado, a água penetra mais, até aí tudo bem. O problema é a intensidade disso. Estava dizendo uma coisa para a gente que em gabinete nós não conseguimos perceber. A região muito longe, mais de 2 mil quilômetros, praticamente 2 mil quilômetros de distância de Belo Horizonte, e aí a gente foi para o campo. E qual foi o problema quando a gente chegou no campo? O que a gente observou? Era um castre, a região é um castre em arenito. E os problemas começaram a ir. E ninguém nunca tinha escrito isso. Ninguém nunca tinha falado. E mesmo a nossa cooperação na Universidade Federal do Maranhão não tinha percebido isso. E está aí. Então, a gente percebia no topo das chapadas, arcos. Essa menina era uma doutoranda, tinha entrado no projeto, então já tinha uma doutoranda envolvida. E chegamos, eu olhei isso, não gostei, mas virei e falei, não, mas vamos continuar, vamos ver o que vai dar. E eu vou explicar depois porque o castre é um problema. Então, vimos isso no topo das chapadas, logo do lado, exatamente do lado daquele arco, que eles falam que é o do Tocantins, porque lembra, está bem na fronteira dos estados do Maranhão, o Tocantins, lembra o mapa, o estado de Tocantins, e muito claro ainda com os paleocondutos de afluentes para o duto principal, tudo muito característico de castre. E o problema que eu volto a falar é o seguinte, as pessoas no Brasil não sabem ver castre, quanto mais paleocarte, talvez seja das áreas da geomorfologia brasileira mais maltratada, menos investigada. De modo geral, nos cinagels nunca ocupam um espaço, sempre estão em um cantinho, ou dentro de alguma outra temática. E aí eu só estou chamando a atenção por causa disso, porque é natural a gente trabalhar com geomorfólogos brasileiros que não conseguem ver os sinais de um castre. Quanto mais quando você está fora de uma área de calcário, que seria uma área típica. Então a gente observou isso, e continuando, a gente começou a visitar alguns rios, e de repente a gente acha cachoeiras como essa, que na verdade eram o quê? Um sumidouro que o teto caiu. Hoje em dia é uma cachoeira, mas era um sumidouro. Olha essa também, muito típica. Só que o resto da cavidade, como é muito antigo, caiu e ficou alguns trechos. Então um sumidouro virando uma cachoeira. Aí ainda um sumidouro, mas muito no limite, porque logo atrás de onde eu tirei a foto, parte do teto da cavidade já tinha caído. E um sistema enorme. E logo ajusante disso, cânions enormes, com mais de 30 metros, olha as palmeiras como é que estão baixas, e paredes muito íngremes. E na verdade as pessoas enxergavam isso como cânion, mas isso é o quê? Uma antiga cavidade que o teto caiu. E aí vira um cânion, através desse processo. Bem, já tinha uma doutoranda, a gente já estava lá, 2 mil quilômetros, vamos tocar o projeto, vamos seguir. Mas a gente já começa a ver como é que é complicado você não conhecer bem a área e você se meter a aplicar geocronologia numa área que você não conhece muito bem. Então, vamos lá. Aí saem os primeiros resultados daquelas primeiras seis amostras que a gente colocou. E eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisinha aqui, esse lado da tabela. Olha aquela... Naquele tipo de paisagem chapada, olha a taxa de erosão que deu. 69 metros por milhão de anos. A maior taxa, até então, achada no Brasil. Hoje em dia só perde para uma, que é uma taxa na Serra do Mar, que um artigo que o Nelson Fernandes até coautor, de uma americana, Verônica, que achou uma próxima de 80 metros. Aí do lado você tem uma taxa de 12,8. Quer dizer, como é que você varia a taxa de erosão? É assim, num relevo de chapada, sem modificações na paisagem, você muda tão forte a taxa assim. Aí depois outra de 60. Outra bacia com 12. Bacias que estão vizinhas, uma do lado da outra. Então os dados, um comportamento completamente aleatório. E, sobretudo, essa de 60, 68, completamente fora do padrão que a gente pode esperar para um tipo de paisagem daquele. Por quê? Porque quando a gente já trabalhou muito na Serra do Mar, e lá a gente achou as maiores taxas do Brasil. E na Serra do Mar, com aquele relevo todo escarpado, onde os cursos de água têm muita energia, a gente sabe que tem uma tectônica bem mais ativa do que na bacia sedimentar do Parnaíba, tudo isso, você acha taxas até no máximo de 50. Você chegou praticamente a 70 milhões de anos nesse tipo de paisagem. Então, completamente inadequada a taxa. Quer dizer, o problema está claro aí, e que a gente tem um problema grave na amostragem. E o que vai explicar isso vai ser justamente o quê? Aquilo ser um caixa ainda. Por quê? A ideia não é que quanto mais rápido o sedimento chegue na superfície, maior vai ser a taxa de erosão? Porque menos tempo vai ficar sob a influência da radiação cósmica. Então, você imagina sedimentos que estão dentro da caverna e são ejetados de uma vez. Eles vão dar taxa de erosão de 2 mil metros, 3 mil metros, mas que não é uma taxa real. Entendem isso? Mas foram misturados com sedimentos que guardam a taxa real, que vieram da erosão das chapadas, tudo isso, e seguiram. E aí você teve uma mistura daquilo tudo, e você não sabe nem bem o que você está mostrando, porque você não está mostrando nem a ejeção do sedimento, nem a taxa natural. É uma mistura dos dois que você não sabe em que proporção é. Quer dizer, aí embananou tudo. Quer dizer, ficou tudo embananado. Então, dito isso, quer dizer, a gente conseguiu tirar até alguns aprendizados disso. O primeiro, talvez, e o principal, que gerou um artigo que está aceito na Revista Brasileira de Homofologia, que, independente de classificação de CAPES, é a melhor revista de geografia do Brasil, e muito, na minha opinião, das escritas em português, muito melhor do que as outras, é que processos de castificação em arenito podem gerar chapadas. Isso eu nunca vi escrito em lugar nenhum. Isso daí foi fantástico. Porque todo, inclusive, na tese de doutorado dessa menina, alguns aqui que estão aqui participaram, a gente fez aquela plataforma DELF, que é uma plataforma de consulta a especialistas, que a gente manda, um estudo teórico de chapada, que a gente mandava uma pergunta, como que se formaria chapada, e esses especialistas responderam o que seria uma chapada, como seria a morfogênese dela, e nenhum dos especialistas do Brasil, a gente mandou essa carta para mais de 70, nem todos responderam, nenhum falou de processos de cast, de cavidade, de tombo, de teto de cavidade, gerando um relevo de chapada. Isso foi fantástico. E também não li isso ainda no exterior, em lugar nenhum. Como isso se daria? Então nós teríamos a região assim, nós começaríamos a gerar, ao longo dos eixos de falha e fratura principais, uma série de cavidades, as quais depois, a queda do teto da cavidade, faria com que eu separasse o platô, o planalto, em planaltos menores, e aí aquele processo natural de recuo, lateral da vertente, isolando uma chapada da outra. Então isso daí foi a parte boa do resultado. A gente conseguiu perceber isso. Mas nós ainda tínhamos problema, porque o objetivo principal da pesquisa, que era entender a dinâmica da bacia do Tocantins, contra o Mearim, contra o coisa, os resultados não vão dizer nunca nada disso para a gente. E com o segundo problema, ninguém nunca fez um estudo de cavidades lá, de cártico, nenhum levantamento preliminar. E para a gente, a Belo Horizonte, a 2 mil quilômetros de distância da região, é praticamente impossível fazer esse levantamento num lugar com uma dificuldade grande também de acesso. Bem, dito isso, esses resultados que eu passei para vocês estão em Martins Etial, no Prelo, na Revista Brasileira de Geomorfologia. Não sei se vai sair no próximo número ou no outro, mas estão aí. E aí o que nos sobrou fazer? Fazer novas amostras e fazer a relação de 26 alumínio com 10 berilo. Mesmo assim, com todo cuidado. O que essa relação nos dá? Como eles têm meia vida diferente, pela diferença de decaimento radioativo dos dois, a gente consegue saber se os sedimentos estavam fora da caverna e quanto tempo eles ficaram o quê? Soterrados. Entendem isso? Você tem um decaimento radioativo diferente, então você consegue datar a entrada do sedimento que estava fora a entrada dele na caverna e o tempo que ele ficou em deposição. Só porque... Agora, por que também tem um problema nisso? Porque nós não temos... Como as cavernas são de arenito, se elas fossem de calcário, toda areia, praticamente, ou quase toda, veio de fora, entrou, ficou depositada e depois saiu. Mas a gente não tem como mensurar o que foi a erosão da parede da própria caverna com o que veio de fora e entrou. Isso era um problema. Mas a gente resolveu, mesmo assim, fazer esse teste para ver o que dava. Então, enfim, graças também ao apoio que a gente teve dos nossos colegas da França, porque as amostras são muito caras. Então, que nos pagaram um tanto dessas amostras. Então, fizemos várias outras bacias hidrográficas aí, já tentando prestar atenção, tentando achar geoformas, que a gente tivesse cavidades ao longo dos rios, ou pelo menos dos afluentes, com cuidado maior com a parte cárstica. E, diante disso, a gente descobriu esse gráfico aqui. Bem, se estão abaixo da curva, é a relação que está abaixo da curva, significa que o grosso, pelo menos, dos sedimentos esteve externo, influência da radiação cósmica, depois foi o quê? Soterrado, no caso não é soterrado, entrou em caverna e depois saiu. Então, a gente vê que, para todas as bacias hidrográficas, a maior parte dos sedimentos tem uma história muito complexa, que é uma história de exposição, erosão, exposição, depois entrou numa cavidade, ficou um tempo maior ou menor numa cavidade e depois saiu. Lembrando que essas taxas são obrigatoriamente mais baixas, devem estar no erro, muito mais próximo da base, da margem de erro, do que do topo, porque nós também temos uma parte dos sedimentos que foram a erosão da parede, dos condutos da própria cavidade. Entenderam isso? E que isso daí vai jogar sempre para baixo. Então, feito isso, a gente conseguiu, então, a relação complicada, como as cavidades são de arenito, não temos como saber a proporção dos sedimentos oriundos da erosão da parede dos condutos em relação aos que foram soterrados e posteriormente ejetados. mas, a gente gerou essas taxas todas, vocês podem ver que nós tivemos resultados bem interessantes, chegando até 101 metros, mas o que eu quero que a gente preste atenção agora é o que? A taxa média do que? De soterramento. O soterramento é de entrada na caverna. Então, nós temos aqui 634 mil anos, 1 milhão e 556 mil anos, e isso são taxas de idade mínimas, porque, como tem a contaminação do sedimento que estava dentro da caverna, e esse joga essa taxa para bem menos, isso é uma taxa mínima. E também, para entrar na caverna, a caverna já existia. Entendem isso? Isso daí é a taxa, a idade de deposição. Então, significa que essas cavernas são, sobretudo, com várias, com mais de 1 milhão de anos, pelo menos, essas cavidades. Então, são cavidades antigas. Chegando aqui, 2 milhões, 289 mil anos, no mínimo. E aí você vai falar, ah, mas então é aproximada... Com certeza é mais do que isso, porque teve a contaminação da areia que saiu do próprio conduto da caverna e que diminuiu a cidade. E que a gente não sabe o quanto que diminuiu essa idade. Quando a gente joga aqui, a gente percebe dois picos. Então, um pico tem mais ou menos 583 mil anos. Está em volta, então, de 600 mil anos, um pico principal. E um segundo pico tem em torno de 1 milhão 300 mil anos, 1 milhão 291 mil anos. Então, dois picos principais de entrada de sedimento nas cavidades. Só que, a gente sabe, novamente, como a gente não sabe a proporção que veio, a gente sabe que isso é um pico mínimo. Ele pode estar mais para cá. Ele vai estar mais para cá. Só não sabemos o quanto. Teríamos que tentar medir, a maneira de medir, quanto daquele sedimento sai da parede da caverna e quanto vem da erosão superficial natural. não sei como fazer isso. Talvez um pouco pelo clima. Tentando perceber se a gente consegue, através do clima, entender paleomomentos climáticos que justificariam a entrada desses sedimentos lá. E tentando casar isso com esses paleomomentos. Só que a gente tem ali uma idade mínima, lembrando. Aqueles 600 mil e 1 milhão e 300 mil anos não são momentos exatos, são momentos mínimos. 600 mil pode ser 800, entendem isso? 1 milhão e 300 pode ser 1 milhão e 500. Depende dessa proporção. Então, são resultados interessantes e a gente pretende explorar, mas a gente percebe que o objetivo inicial da pesquisa foi completamente perdido. Completamente perdido por quê? Porque não tive um controle adequado da região antes de me meter a ir trabalhar na região. Então, pode parecer bonito, é interessante, mas foi um equívoco. Eu errei. Errei, estou tirando lições, foi legal descobrir isso, que as chapadas podem ser formadas por processo de paleocártia, ter a sua gênese relacionada a isso, mas não deixou de ser um problema no uso da geocronologia. Então, quais conclusões que a gente tira disso já encerrando? Primeiro, as cavidades são muito antigas, com dois momentos principais de entrada de sedimento dentro dessas cavidades. Um em torno de 600 mil anos, outro de 1 milhão e 300 mil anos. A segunda, que é genial, é o caixa em arenito como processo base para a formação de um relevo do tipo de chapada. Isso é absolutamente novo, pelo menos eu não li em lugar nenhum ainda. E também, os especialistas no Brasil, nunca nenhum levantou essa hipótese quando a gente fez a plataforma Delphi. A região tem um complexo processo de transporte de sedimentos. Muito complexo. Com momentos de eles entrarem nas cavernas, ficarem depositados por centenas de milhares de anos lá dentro, depois serem injetados, ou serem injetados porque o teto da caverna caiu e eles chegam à superfície dessa maneira. Então, é bem interessante nesse sentido. Agora, uma conclusão importante, já destacada daquelas outras três, é que é necessário ter domínio dos métodos e técnicas de análise. Entretanto, para trabalhar com geocronologia, entretanto, mais do que dominar o método de análise, é necessário conhecer a área e ter base geomorfológica, porque se a gente não conhece, não tem a base geomorfológica para bem entender a área, a nossa amostragem vai ser completamente errada. Quer dizer, tudo o que eu falei aqui para vocês de conclusão é um salvamento de uma pesquisa que tinha um outro objetivo e que foi perdido aquele objetivo inicial. Então, isso requer capacidade de observação tradicional. Estamos voltando lá para um daqueles primeiros slides que a gente falou de uma certa rivalidade de análise tradicional com a geocronologia. Então, a gente tem que ter, quer trabalhar com geocronologia? Conhecer a área e ter essa capacidade de análise tradicional. Senão, a geocronologia não vai funcionar. Conclusão final, então, em cima disso. Não há por qual razão existir conflito entre a análise tradicional e a geocronologia. A segunda não é confiável sem a primeira. E a primeira, pelo menos hoje em dia, é incompleta quando não acompanhada da segunda. Está bom, gente? Então, é um pensamento do Goethe, que eu permito terminar com ele, que é a luz ilumina, mas é a sombra que nos ensina. Eu já fiz, foi a primeira pesquisa que eu fiz um erro de área e foi a que eu mais aprendi graças a esse erro de área. A gente gosta sempre de brilhar, mas é, às vezes, na derrota, na perda, que a gente mais cresce e mais aprende. Então, o problema é não aprender com os erros. Errar é o normal, é o humano. E muito obrigado, e já convidando todo mundo para o 12º Sinagel, em Cariri, que vai ser muito bom entre 27 e 30 de maio, em Crato, no Ceará. Muito obrigado, gente.